E não param de surgir imagens novas de Homem-Aranha 3 no E-ROM Já tiveram imagens de tudo quanto é tipo E agora saíram mais dois vídeos E é o que a gente vai ver agora Então, fica aí Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira E sim, já saiu um monte de spot Um monte de clipe, agora eles estão chamando de clipe Porque não é spot para televisão Tá saindo um monte de coisas para dormir no E-ROM Estão entregando absolutamente tudo Tomara que chegue logo esse filme Para que não entreguem todo o filme Ainda fica faltando Tobey Maguire e Andrew Garfield Para aparecer aí Até agora ainda nada Só em vazamentos extra-oficiais Que a gente já viu e a gente já sabe E hoje já saiu o primeiro um minuto de filme De Spider-Man No E-ROM Que eu já mostrei aqui inclusive E saíram mais dois vídeos E também mostraram aquela cena Do uniforme do Dende Verde Aquela armadura quebrada no chão Ou seja, algum confronto ali Estão dizendo que é com o Doutor Ok Topps Eu não sei, é o certo Vai ser quebrado aquele uniforme do Dende Verde Então por isso que ele vai ficar sem máscara Com aquele uniforme danificado Usando um capuz E o rosto do William Defoe aparecendo Isso é sensacional Isso é bem legal E já mostraram ali quebrado Isso eles podiam ter deixado para o filme Mas tudo bem Não é um spoiler Porque a própria Sony já mostrou Então a gente pode mostrar aqui E é aquela coisa Agora se tu não quer ver absolutamente nada do filme Mesmo que não seja spoiler Então é melhor fugir da internet Até a estreia do filme Se você já comprou o ingresso Fuja da internet Mas tem muita coisa legal aqui Para a gente analisar Para a gente ver Antes do filme Porque vão ter muitas surpresas ainda O filme vai reservar um monte de coisa A não ser aquele roteiro Que eu não fiz vídeo Que aquilo entrega muita coisa realmente sobre o filme E aí acaba perdendo muito a graça Para quem não gosta de spoiler É óbvio Mas antes da gente ver esses vídeos aí Não se esquece de se inscrever no canal De ativar o sininho De deixar aquele like Para saber absolutamente tudo Sobre Spider-Man No Erron Mas vamos assistir esses vídeos agora Em 3, 2, 1 Vamos ver aqui Aquela mesma cena da ponte Hello Peter Que a gente já viu Pra caramba Interessante, interessante Ele perguntou tudo quem é e tal E o Doutor Octopus tentando Atacar ele Bem bacana, bem bacana Olha isso, cara Pegou o troço de concreto E tá jogando em cima do aranha Caramba, que cena bacana, cara Olha ali o troço de concreto Em cima dele, velho Ele Ah, tomou um troço de concreto Em cima Caramba, o Uber é forte, cara Aquilo ali é pesado pra caramba Jogou o carro em cima Cacete, estourou tudo Muito bom Muito bom Muito bom Até o som Tá muito bacana Pegou lá o carro Da mulher lá Que trabalha na universidade Lá Que o pessoal tá falando Agora é o segundo vídeo Vamos pro segundo vídeo Que é sobre o feitiço Do Doutor Estranho É o mesmo feitiço Aquele que a gente já viu No trailer No primeiro trailer Até Mas com um pouquinho mais De detalhes Ah, é sobre esquecer todo mundo Esquecer namorado Esquecer o melhor amigo Aquela coisa que não funciona assim Feitiço Agora falou do Ned Nada novo então Assim, né Ó Ó o feitiço dando errado Olha Olha Ele levitando, velho Que sensacional E isso não mostrou Isso não mostrou Isso realmente não mostrou, viu E agora eu tive uma impressão Diferente, assim Porque nos dois trailers Dava a impressão De que era o Peter Que tava atrapalhando O feitiço E agora olhando ali Parece que não Não foi o Peter falando demais Que atrapalhou o feitiço Parece que ele tava ali O Doutor Estranho Tava concentrado O Peter tava falando, né Pedindo pra ele Não desconcentrar ele e tal Mas ele tava bem desconcentrado E a impressão que eu tive Quando aquela magia começou A girar ali Não foi por causa do Peter falando E sim foi alguma coisa Alguma interferência externa Que começou a abaláculo ali Dá pra notar assim Com todos os detalhes Girando ao entorno E aquilo sendo totalmente abalado Não me parece ser Do Peter falando, tá? Então eu acho que tem Algum efeito externo aí Que acabou atrapalhando o feitiço E isso a gente vai ver no filme Isso por enquanto É uma especulação minha Não tenho certeza disso Eu não sei Mas foi o que me pareceu A princípio Que aquilo ali foi só pra disfarçar O Peter falando ali e tal Eu achei muito simplista Tudo isso acontecer Simplesmente porque o Peter Atrapalhou o feitiço Eu acho que não Eu acho que teve alguma interferência Realmente externa ali Talvez a Wanda Talvez aquilo que aconteceu em Loki Coisa que a gente já falou antes Ou talvez aconteça Alguma coisa do tipo E a impressão que eu tive Foi essa Tá tudo balançando ali E não foi Não tem nada a ver Com o Peter falar Começou a acontecer E sair de controle Doutor Estranho Porque ele não ia perder O controle Simplesmente com o Peter falando Eu achei muito interessante Isso achei muito legal E isso já mostra alguma coisa Já dá alguns outros indícios De que pode ter Alguma coisa Atrás disso Pode ter alguma coisa Que a gente não sabe Porque eles estão mostrando Várias coisas E eles não vão entregar O filme inteiro Então talvez Tenha alguma coisa Que a gente não saiba Que possa estar atrapalhando O feitiço E eu achei isso Muito interessante Mas comenta aqui O que você acha Será que foi o Peter Que atrapalhou o feitiço Realmente Ou foi alguma coisa De fora Comenta aqui embaixo E eu vou deixar Aqui na tela Uma playlist completa E mais um vídeo Pra você saber tudo Sobre o Spider-Man No Erron Até mais